E aí, smartwatch, Redmi Watch 3, active, tem ou não calculadora? Que é uma opção que eu sei que é muito importante para vocês. Entrando aqui no seu menu, vejam só, essas são basicamente as suas funções. Apesar de ter aqui alarme, cronômetro e timer, ele não veio com calculadora e também não veio com calendário. Ele veio somente aqui com a parte de eventos. Então infelizmente não tem essas funções que vocês geralmente consideram tão interessantes. Mas já tem vídeo aqui no canal mostrando todas as suas funções aí em detalhes. Os links estão na descrição, links de onde comprei aí também e link dos meus grupos aí de oferta. Além de outros vídeos interessantes na descrição e passando na tela, clique aí e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.